Graciela Carvalho posa de lingerie e fala sobre dieta cetogênica. A modelo, atualmente estudante de nutrição, perdeu 10 quilos com dieta sem o consumo de gorduras e produtos industrializados. Graciela Carvalho, que atualmente cursa a faculdade de nutrição, posou para um ensaio sensual de lingerie e exibiu suas belas curvas, após perder 10 quilos, resultado de uma dieta low carb, que é bem restritiva em relação ao consumo de carboidratos. Açúcares, gorduras ruins e amido. A morena, que hoje vive um estilo de vida saudável, sem o consumo de gorduras e produtos industrializados falou que vai manter a dieta cetogênica. Estive com meu nutricionista e fizemos alguns ajustes na minha dieta, vou continuar mantendo a dieta cetogênica, pois eu me adaptei muito bem e obtive ótimos resultados. Mas sempre podemos melhorar. A palavra cetogênica vem de cetose, que é a fase do catabolismo que ocorre quando o fígado trabalha de maneira a transformar as gorduras ingeridas em ácidos gordos e corpos cetônicos, o que na sequência vai se transformar em energia para as atividades do dia a dia. Ela é um estágio do metabolismo do nosso corpo, que acontece quando há ausência de glicose no organismo. Em suma, a cetose é uma atividade do organismo em prol de combater os efeitos negativos da gordura a fim de proporcionar mais saúde e bem-estar. Para obter dicas para uma vida mais saudável, visite www.4live.mmn-global.com Obrigado por assistir este vídeo e como agradecimento antes de ir embora, baixe grátis o livro, 5 alimentos que queimam gordura. Em www.mmn-global.com Emagrecer já, se gostou deste vídeo dê um like, se inscreva neste canal, e partilhe com os seus amigos. Nota! Os links falados neste vídeo disponíveis e clicáveis na descrição embaixo.